Olá, queridos e queridas! Hoje vamos receber um convidado muito especial, uma figura que faz parte da infância de todos nós. Vamos receber o bom velhinho, Papai Noel. Seja bem-vindo, Papai Noel! Olá, muito obrigado! É um prazer estar com vocês. Que bom! É um prazer também estar com você, Papai Noel. Devo chamá-lo de Papai Noel, de bom velhinho. Como eu devo chamá-lo? Meu verdadeiro nome é o São Nicolau. Mas muitos já me conhecem como bom velhinho, como Noel. Então fique à vontade. Que bom, Papai Noel. Papai Noel, originalmente, vem de onde? Originalmente, originalmente, eu vim da Turquia. Muitas das vezes, eu entregava os presentes para aquelas crianças sempre que precisavam. Mas daí, a roupa foi ficando cada vez mais quente, fui inclementando. Foi quando eu decidi ir mudar para o Polo Norte, né? Que lá é frio, lá é gostoso de ficar, lá é muito bom para produzir, porque é isolado, muita gente não vai e agora eu estou lá, oficialmente. É verdade que chega muita carta para você lá, Papai Noel, com pedidos? Muitos e muitos. Porque como eu atendo todo o universo, então chegam todas as cartas. Os meus doentes, eles sofrem muito para separar, porque eu gosto de tudo assim, por ordem. Ordem alfabética, é a questão dos países, dos continentes, é tudo bem organizado. E você consegue atender a todos esses pedidos? Ou você faz uma certa triagem com quem merece, quem não merece? Como funciona? Eu dou prioridade àqueles que se comportaram, não só em casa, como na escola e na rua. Porque não adianta ser bonzinho em um lugar e no outro não ser, entendeu? Então, tem que ser bom em casa, na rua, na sociedade, na escola. Então, esses têm prioridade. Para ir no final, já pertinho de acabar tudo, aí eu vou vendo aqueles que pelo menos 80% ficaram legais. Ah, que bom. Eu acho que é curiosidade de muita gente, Papai Noel. Como é a casa do Papai Noel? Ele é bem simples, bem humilde, aconchegante. Agora, grande mesmo é o galpão onde eu confecciono os brinquedos. Porque tive que fazer um galpão enorme para atender toda a demanda. E qual é a profissão do Papai Noel? Carpinteiro. Ah, o senhor é carpinteiro? Isso. Amo fazer brinquedos, amo criar objetos, fazer minhas obras de arte. Ah, que bacana, Papai Noel. E como é que o senhor faz essa entrega? Eu começo com a questão dos continentes por perto da minha redondeza, né? E depois eu vou espalhando e expandindo. Porque por noite, eu entrego mais de trilhões de brinquedos. Só existe um Papai Noel ou existem vários Papais Noel? Que eu saiba, só existe eu. Os outros são apenas réplicas que ganham com o faturamento. Então isso é magia? É a magia do Natal? É a magia do Natal e do bolso. Muito bem. O que é que o Papai Noel gosta de comer? Amo doces, biscoito e leite. Ah, que bom. Bacana. Geralmente as crianças, como já sabem, quando eu desço lá na chaminazinha, já está lá a meia, o biscoito e o leite. Aí eu pego para ir comendo na viagem e deixo o presentinho. Entendi. Então o Papai Noel é meio que aquele pessoal que cobre evento, que invade o camarim e come as coisas. Entendi. Eu amei assim. Quantos ajudantes o Papai Noel tem numa noite para fazer essa entrega? Numa noite, além das minhas cinco reinas que vão guiando, eu levo cinco duendes para me ajudar. Porque os outros cinco na fábrica, tentando confeccionar os restantes dos brinquedos. Porque já do andamento, eles só fazem o acabamento. Papai Noel tem família? Sim, tenho sim. Tenho a minha esposa, minha mamãe Noel. E todos os duendes são como se fossem meus filhos. Ah, que bacana. E o que a família faz durante o ano todo? Porque você é um personagem, uma pessoa que aparece no período de Natal. Mas como é o ano do Papai Noel? O ano do Papai Noel é muito trabalhado. Eu acordo bem cedinho todos os dias, faço a minha caminhada e em seguida eu vou para a fábrica. Porque eu gosto muito de criar. Porque como cada ano vai saindo coisas novas, eu tenho que estar adaptando. Então eu não descanso o ano todo. Porque muitos dizem que o Papai Noel só trabalha em dezembro. Não, não, não. O Papai Noel trabalha o ano todo. Papai Noel, como é que você vê essa questão da evolução das coisas? Antigamente as crianças ficavam felizes de receber uma bola, um carrinho. Hoje em dia é celular, eletroeletrônico. Como é que o Papai Noel se adequa a essa nova realidade? É bastante difícil, sabe meu filho? Porque nós estávamos acostumados com a simplicidade. Mas o mundo cada vez mais está indo para a questão eletrônica. Por exemplo, hoje não existe mais dinheiro. Agora tem um danado de um pix. Dinheiro eletrônico. Verdade. Então assim, está muito complicado. Então o Papai Noel tem que trabalhar mesmo para isso. Entendeu? Ai, que bom o Papai Noel. Que bom. Mas nem sempre as criancinhas pedem eletrônicos. Tem criancinhas até que pedem cestas básicas, viu? É. Como é o lado social do Papai Noel? Como o Papai Noel consegue atender essas demandas que não são presentes e sim necessidades da família? Como eu disse, lá na fábrica, temos um lugar que eu crio o quê? Plantas que dão frutos, como legumes, feijões, essas coisas. E nisso nós vamos correndo e montamos algumas cestas. E nisso levamos para a questão da área social. Eu vejo o quê? ONGs que trabalham com isso. E eu tento me juntar com essas ONGs para que tudo dê certo. E todo mundo saia recebendo. Então voltamos à magia da solidariedade. Isso que é o principal. É onde eu mais trabalho. Onde tudo começou. Papai Noel, como é que você se vê representado nesses Papai Noéis espalhados pelos shoppings, por grandes eventos? Você se vê representado nessas figuras? Muitos, muitos sim. Outros, não, porque a gente sente que eles estão ali pelo dinheiro e não pela magia, que é o verdadeiro sentido do Natal. É a comunhão de estar bem um com o outro, de levar alegria, de levar ensinamentos. E o principal, amor. Muitos ali não estão com amor. Estão ali só porque quando acabar, vão receber, entendeu? Então, muitos eu me sinto sim, muito representado. Tem um, que ele é lá de Recife, no caso aqui, onde vocês moram, que é o Guga. O Guga, ele faz há 26 anos o Bom Velhinho. Então, ele sim sabe me representar. Eu fico orgulhoso. Ai, que bom, Papai Noel, que bom. E voltando um pouquinho para esse atendimento às crianças. Você sempre consegue atender aquelas crianças que te mandam presentes ou algumas você gostaria de ajudar de outra maneira? Porque às vezes a criança vai te pedir um presente, mas a real necessidade daquela criança é outra coisa. Como é que você consegue ponderar a necessidade para o desejo? Como o Natal sempre é mágico, eu tento ir pelos sonhos delas. Então, ao dormir, eu tento ir no sonho dela e tentar mudar a realidade do que ela queria. Para quando ela acordar e ver que eu mudei o presente, não se sentir triste. E sim, mais gratificada, entendeu? Por exemplo, tem crianças que muitas vezes não tem o que comer, mas pede uma bola, pede um pinhão. Aí, o que é que eu faço? Eu boto uma cesta básica e faço ela sonhar com a mãe e com o pai, pensando no que fazer amanhã. Então, com esse sonho ao acordar, quando ela ver aquela cesta, ela vai se sentir uma criança muito realizada. E aquelas crianças que estão em hospitais, que estão enfermas, com... Você sabe que o lance da Covid afetou o mundo todo, papai. Eu acredito que até você lá, com os seus doentes, devam ter todos se vacinados para se prevenir, né? Oxe, eu ainda perdi alguns doentes, sofro muito até hoje, né? Graças a Deus, estamos todos vacinados. Inclusive, eu tomei até minha dose de reforço. É por isso que eu digo a vocês, vacina sim, viu? Quero ver todo mundo vacinado, para que a gente possa dar muito abraço. Aquelas crianças que estão sem pai, que estão enfermas em um hospital, que mensagem você deixa para essas crianças, papai Noel? Esperança. Que amanhã sempre haverá uma nova esperança. No sentido de que hoje ela está naquela situação. Mas amanhã ela respirará melhor e saberá que terá um futuro bem precioso pela frente. E como eu disse, eu sempre levo magia através de músicas, através do canto, através do carinho, e de mostrar que um novo mundo é possível. Muitas das vezes o povo desacredita, por via do que está acontecendo, né? Mas a gente nunca deve perder as esperanças. Então, se elas estão ali, é para serem tratadas. Nos hospitais vão receber medicações e logo serão curadas. E para aquelas crianças que não tem papai e não tem mamãe, mas ela tem titio, tem vovó, tem madrinha. Então, ela não tem um lado, mas sempre tem outro que vai estar muito amor. O que deixa o papai Noel triste? Ver uma criança trabalhando, sem ir na hora de estudar. Em vez de ela estar estudando, em vez de estar brincando, estar trabalhando. E também ver aquelas crianças sendo maltratadas. Isso deixa o papai Noel muito decepcionado. E o que deixa o papai Noel feliz? Ver todas as crianças bem, tendo o que comer, tendo o que estudar, sabendo assim que no futuro elas serão alguém na vida. O papai Noel, você trabalha só voltado para as crianças ou você também toca com sua magia o coração dos adultos? Ultimamente, eu tenho tocado também os adultos. Porque eles já foram crianças e não tiveram oportunidades, como as de hoje estão tendo, de conhecer algum velhinho. Então, de alguma forma, eu tento ajudá-los da mesma forma que eu ajudo uma criança. Levando alegria, magia e o melhor, a mensagem de Jesus. Porque muitos pensam que Natal é presente, é papai Noel. Mas o principal é o nosso Senhor. Porque ele sim é que deve ser glorificado. Pois eu tenho pedido a lhe fazer, papai Noel. Toque no coração de nossos políticos, papai Noel. A gente precisa que eles tenham mais amor no coração, que olhem mais para a população. É isso que todas as noites eu peço. Que Deus toque no coração de cada um e olhem a situação como está e mude, enquanto é tempo. Porque se continuar do jeito que está, eles mesmos é que vão acabar se perdendo, meu filho. Papai Noel, vamos a uma polêmica que eu acho que todo mundo quer saber. O papai Noel é da Coca-Cola ou não? Na verdade, o papai Noel explodiu, né? Assim, para o mundo todo, por causa de um comercial da Coca. Onde ela criou o gorro do papai Noel que não tinha. Porque eu só tinha a minha roupinha, a minha barbinha, que eu gosto sempre de cuidá-las e deixá-las assim. Bem feupudas e cheirosas. Mas daí eles botaram um gorrinho, botaram uma luva. Porque como eu sou do Paulo Norte e viajo todo o continente, eu vou para lugares quentes, frios, então a temperatura da pele acaba agredindo. Então, botaram uma luvinha, botaram um gorrinho, me ajudaram no óculos, porque como eu sou bem velhinho, eu já não consigo mais enxergar como antes, entendeu? Então eles só ajudaram. Mas quem criou o papai Noel foi ele mesmo, ou seja, eu. Então podemos dizer que o papai Noel existia e a Coca-Cola fez um upgrade. Justo para divulgar a marca deles. E com isso, querendo ou não, me ajudou de alguma forma. Porque muitos e muitas mais gentes acabaram me conhecendo. Mas foi em prol deles mesmos. Entendi, papai Noel, entendi. Papai Noel, me fala um pouquinho também. Você me falou que é carpinteiro, que você passa o ano produzindo presentes. Mas como você vê hoje a questão do trabalho infantil? Você levantou um ponto aqui sobre crianças trabalhando. Mas você não vê que, às vezes, é melhor a criança estar trabalhando do que ela estar na rua? Há controvérsias, meu filho. Na rua que você fala, é fazendo algo. Mas daí, deixar elas na rua literalmente não é bem o caso. Os pais têm que estar acompanhando e vendo o que é que realmente elas estão fazendo. Mas aí temos que dosar. Trabalhar, escola, brincar e estudar. Mas trabalhar só na hora certa. Porque, querendo ou não, elas precisam de livre-arbítrio. Elas precisam de ser livres um pouco. Mas livres com os pais sempre acompanhando. Outra coisa, Papai Noel, que eu acho que me incomoda, e eu acho que deve incomodar você também, é que essa magia, o encanto da figura do Papai Noel, vem diminuindo. Pelo menos essa é a minha impressão. A partir da tecnologia, a partir do desenvolvimento do mundo, as crianças hoje, cada vez mais cedo, são obrigadas a serem adultas mais cedo. Como é que você vê isso? A figura do Papai Noel ainda irá perdurar por muito tempo? Enquanto vida nós tivermos, no caso eu, eu serei o Papai Noel. A culpa de tudo estar acontecendo, são das pessoas que esquecem o verdadeiro sentido da magia que uma criança deve ter em sua memória. Porque uma criança, hoje em dia, com 6, 7 anos, não quer mais saber de Papai Noel. Querem notebook, querem tablet, querem iPhone. E esquecem que ali tem um bom velhinho, para o quê? Levar a magia, carinho, tirar aquela figura, a foto, tão sonhada a foto. Hoje em dia a gente não vê mais isso, e isso me entristece muito. E eu fico até com medo do futuro. Mas enquanto perdurar o Natal, enquanto perdurar o mundo, ali eu estarei. Eu acredito que enquanto existir o amor, o amor pelo próximo, não é o Papai Noel? Porque o verdadeiro sentido do Papai Noel é o amor, o carinho e a dedicação pelo outro. Entendi. Bacana isso, Papai Noel. As pessoas têm que amar mais o próximo, na verdade. Eu acho que as coisas, meu querido, só vão melhorar quando as pessoas pararem de olhar para os outros e olharem mais para si. Porque eu não posso amar você se eu mesmo não me amo. Então esse amor tem que começar a trabalhar em mim. Aí sim eu serei capaz de te amar. Aí sim as coisas vão mudar. Porque hoje, muitas vezes, a gente só vê o aponto. O aponto é você, é você. Mas, ó, os dedinhos voltando para mim. Então, assim, em vez de olhar o teu defeito, eu tenho que começar a olhar o meu. Bacana, Papai Noel. Conta para a gente, em que momento você descobriu esse teu dom de olhar para o próximo, olhar pelas crianças? Em que momento isso aconteceu? Isso tem 10 anos? 100 anos? 500 anos? Isso tem milhares de anos, meu querido. Foi quando eu perdi o meu filho, né? Porque logo no início eu perdi um filho e eu comecei a olhar as crianças que não tinham pai. Enquanto eu já estava ali querendo ser pai e não podia. Então eu resolvi abraçar a todos. Levando alegria, amor. Como eu não pude levar para o meu, eu resolvi levar para o mundo. Como a Mamãe Noel te ajuda nesse teu trabalho? Com a questão de toda a alimentação do grupo. Ela cuida da gente com os lanchinhos, com os almoços e com o principal, o amor e dedicação que ela faz às coisas. Ah, que bacana. Então a Mamãe Noel, ela é forno e fogão? Forno e fogão só não. Ela dá conselho aos duendes, ela dá muito conselho a mim, ela cuida de mim, não deixa eu sair feinho. Ela é toda a magia. A magia em si começa com a Mamãe Noel. Então podemos dizer que atrás de um grande Papai Noel vem sempre uma Mamãe Noel? Uma grande Mamãe Noel. Você falou que você perdeu o seu filho, Papai Noel. O que aconteceu? Na verdade, ela perdeu ele, né? Ele não vingou. Ele criou-se e não conseguiu segurar a barriga. Ela não conseguiu gerar. Foi o primeiro filho de vocês? Foi o primeiro. E você como pai, que é um paizão para todas as crianças, como é que você sentiu isso? Eu acho que eu só senti o primeiro mês, meu filho. Foi quando eu decidi que todos seriam os meus filhos. Aí foi quando eu ganhei força. É por isso que eu digo, tudo o que acontece de ruim na vida é para melhorar. Eu precisei perder. Olha quantos eu ganhei no mundo afora, não é isso? Verdade. E Papai Noel é uma figura que está sempre com saúde e o Papai Noel adoece também. Papai Noel adoece. Muitas das vezes, eu preocupado em confeccionar tudo e deixar tudo prontinho e esqueço de cuidar um pouco de mim. Fico gripado, fico cansado, com dor nas pernas. Aí é onde vem a Mamãe Noel com aquele chazinho gostoso que só ela sabe fazer. Papai Noel, que tipo de transporte você usa? A minha reina é o meu treinor. As renas vão na frente guiando e elas, nos seus pezinhos, têm uns sininhos mágicos onde dão forças para levar toda a gente. E como é que você seleciona essas renas? Elas vêm de onde? Elas sempre estão comigo. Elas só aparecem em dezembro porque elas espalham elas pelo mundo para ajudar os outros animais que elas propaguem mais. e depois elas voltam em dezembro para que a gente possa começar a nossa jornada. O que é o Natal para Papai Noel? Amor. Só resumo nessa palavra. Amor. Natal sem Papai Noel. Escuridão. E falando em escuridão, tem pessoas que têm o mal no coração, que têm prazer de fazer o mal. Como a gente pode tocar o coração dessas pessoas e fazê-las amar mais? Que conselho o Papai Noel dá para essas pessoas que estão sempre tristes, onde vão, levam a tristeza, vem sempre o lado ruim das coisas? Que mensagem de positividade o Papai Noel dá para essas pessoas? que elas confiem mais nelas? Que elas possam ser capazes de se amarem? É difícil. É difícil. Mas daí, a gente tem que lembrar que tem um Deus maior do que tudo isso. E sempre nos dará forças. E eu deixaria uma frase assim. Na verdade, eu deixaria o texto, mas lá para o final. Bacana, Papai Noel. Papai Noel, a gente tem sempre o período de Natal como um período para se... Natal, Dia dos Pais e Dia das Mães. Um período para se trocar presentes e dar presentes. Mas o que Papai Noel gosta de ganhar de presente? Carinho, abraço, sorriso. Isso para mim já paga tudo. Qual foi a carta mais emocionante que você recebeu, Papai Noel? Foi a do Pedro. Nunca mais esqueço o nome dele. O Pedro, ele escreveu para mim começando assim. Querido Noel, hoje eu vim aqui e lhe pedi um grande presente. Não para mim, mas para a minha família. Aí eu achei estranho. Aí comecei, porque foram duas páginas, comecei a ler, ele contou um pouco da história dele. Aí quando chegou na segunda parte, aí veio o presente. Ele queria um emprego para a mamãe e um emprego para o papai, porque aí sim eles teriam condições de dar o presente a ele, porque ele sabia que o Papai Noel só traz o presente, mas quem manda o dinheiro são os pais. Quer dizer que o senhor tem uma conta, que o senhor recebe os donativos? Eu acho que para as crianças eles pensam assim, mas muitas das vezes são os verdadeiros sim. Os pais é que mandam, na verdade não é o dinheiro, eles mandam em si um pouco do presente e eu termino de confeccioná-los, entendeu? Entendi, entendi. Eles mandam para você a intenção do presente. Isso, isso, porque nem sempre eu sei o que aquela criança exatamente quer, porque eles não especificam muito nas cartas, né? E adulto te pede presente também? Sim, pedem emprego, pedem muito iPhone, iPhone. Boa dúvida. iPhone, Papai Noel. Imagina se Papai Noel fosse dar um iPhone a cada pessoa que pede. Nem eu mesmo teria mais condições de confeccionar. Verdade. Teria vendido a... A Apple. Até o Mãe Noel já teria vendido para comprar os iPhones. Que bacana, Papai Noel. É verdade. Papai Noel, veja só, a gente tem aqui como hábito divulgar os nossos patrocinadores, tá? Então, eu queria aproveitar esse momento, Papai Noel bebeu uma água, para a gente poder falar um pouquinho da MC Massas e Comedoria, que está nos cedendo o espaço para a gente fazer a primeira temporada do Você Show, tá? Quero agradecer também a Gosp e o Lanche do blogueirinho Josias do Capuá, que todo podcast, ele nos alimenta, ele nos patrocina com suas deliciosas pizzas e massas. Que legal, mano. É, Papai Noel, depois tem pizza para você provar aí também, viu? Deixa a mamãe não saber não, porque eu sei que você está em dieta. Quero agradecer também ao pessoal do Eu Amo Show. É uma galera que cobre os principais eventos daqui de Pernambuco. Que legal. Ele leva a equipe, a nossa produtora Tamara Rodrigues leva a equipe, faz a cobertura desde a entrada, entrevista com os artistas, sabe? Faz toda aquela filmagem de palco para fazer um pós-venda de divulgação legal dos eventos. Então, quem quer divulgar esse evento vai estar aqui na descrição do vídeo o contato da nossa produtora Tamara Rodrigues. Fala com ela. Ela é um amor, viu? Ela que entrou em contato comigo. Ela é uma figura, só que ela tem um problema, ela é rubro-negra. Ela é rubro-negra. Por isso que o Papai Noel, ele é do mundo, ele é todos os times. Papai Noel, isso é uma pergunta que vem depois. O senhor é um rubro? Eu sou todos os times. Não pode ser. O senhor está todo de vermelho e branco. Impossível ser todos os times. Até porque eu sei que tem time que não lhe representa, viu? O senhor tem amor no coração. Bem, obrigado a todos os patrocinadores, obrigado aos parceiros, tá? Vamos seguir com o nosso Papai Noel. Olá. Papai Noel, o senhor quando era mais jovem, o senhor era namorador? Não. Eu sempre amei e respeitei uma única mulher. É mesmo, Papai Noel. O senhor é o homem de uma mulher só. Graças a Deus. Que bom, Papai Noel. E nunca chegou nenhuma cartinha para o senhor mais ousada? Se chegou, eu nunca abri. Porque só vem para mim selecionadas pela Mamãe Noel. Ela tocou fogo em tudinho para não chegar em você. Só pode, né? Ah, que bacana. Que bacana. Papai Noel, me diga uma coisa. Você quando sai com o seu treinor e suas renas para fazer as entregas, as renas comem alguma coisa? Como é que você alimenta elas nesse processo? Elas se alimentam de magia. Todo amor que eu vejo com as crianças, alimento minhas renas. Elas são alimentadas através do amor e do agradecimento das crianças. Entendi. Entendi. Nunca perdeu uma rena? Não. Nunca. E quando uma rena adoece, substitui por outra? Não, não. Porque sempre dá tempo. Eu boto o pó do pirim-pim-pim. Que lim-pim-pim. Oh, 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 oh. Que lim-pim-pim. Me lembra sítio do pica-pau amarelo. Me lembra a cuca. Né? Personagens folclóricos. Bacana, Papai Noel. Que bom que o senhor traz esse resgate da nossa cultura. É verdade. Que outros personagens também o senhor conhece que são de períodos importantes do ano? Tem o Papai Noel. Quem mais o senhor lembra, assim? Tem o folclore, né? Como você falou, né? Tem a cuca. Tem o Saci Pererê. Também. Vários e vários outros. O Saci é uma criança travessa. O Saci ganha presente? Vez ou outra. Nem todo ano ele ganha. Nem todo ano. Aí quando ele não ganha um, outro ele ganha. Porque daí ele se sente mal e começa a ajudar. Entendi. Também aqui o Saci tem um Gogo igual o seu. Mas o meu é mais bonito. O senhor apronta por aí também, Papai Noel, durante o ano? Eu apronto, sim. Muitos presentes. Ficam todos aprontados. Que bacana, Papai Noel. O senhor visita hospitais? Sim. Só que às vezes eu não apareço. Pra não chamar tanta atenção. O senhor visita à noite quando as crianças estão dormindo? Sim. Aí eu faço um carinhozinho na cabeça, emanando paz e amor. E as creches, Papai Noel? Você acha que eu mais visito? Como é que... A gente vê que a situação das creches, das ONGs estão cada dia mais difíceis. Porque os donativos estão cada dia mais escassos. Né? Que mensagem o senhor deixa pra quem tem uma sobra de alimento em casa? Pra quem tem um pouco mais pra si, pode doar pros outros e não doa. Que mensagem o senhor deixa? Hoje é mais fácil querer ajudar. Porque hoje nós temos a internet, não é isso? Então, sempre tem um número ou um contato de algumas ONGs aqui do local onde eles moram. Então, é bom vocês pesquisarem e ver mais perto de você uma ONG. Porque você vai estar ajudando não só a ONG, e sim a todas aquelas crianças que a ONG ajuda. Não só crianças, como também os adultos. Que bacana, Papai Noel. E tem alguma ONG especial que lhe pede sempre ajuda, que lhe manda carta? Sim, sim. Tem duas ONGs que sempre me... que as crianças sempre pedem, né? Uma, ela fica no Totó, é um bairro aqui do Recife. É o Cores do Amanhã. Ah, bacana. Já ouvi falar dessa instituição. Ela fica lá próxima ao presídio Nibobruno. E tem uma que é chamada Anjos da Noite. Fica lá em Olinda. Elas ficam responsáveis por alimentar aquelas pessoas com condições de rua. Que vivem na rua. Então, vamos aproveitar e deixar na descrição do vídeo o contato dessas ONGs para você que tem para você e pode ajudar o irmão a procurar essas ONGs e fazer sua contribuição. Tudo que a gente faz pelas crianças nunca é demais. Lembra disso, tá? É só colocar Cores do Amanhã e Anjos da Noite. E aí, ajudem. Porque nunca somos um sol. Somos todos nós. E lembrem-se, lembrem que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Se você quer ter adultos responsáveis, vamos cuidar de nossas crianças. Tá? Tem uma música que eu gosto muito. Ela é assim. Um dia todos nós seríamos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seríamos anjos. No planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar. Papai Noel eu vou falar com alguns MCs para ver se gravam com o seu clipe para a gente promover. Eu já tive uma experiência com o MC Leozinho. Foi mesmo, Papai Noel? Conta pra gente essa experiência. Porque eu sempre trabalho no shopping, né? E um deles, o cantor MC Leozinho foi me visitar. O menino, né? Que propagou o vídeo. Foi mesmo, Papai Noel? Como foi esse vídeo? Conta pra gente. Foi eu cantando uma música com ele que eu nem lembro mais. Que bom, Papai Noel. Quer dizer que o senhor curte o cenário dos MCs? Não, na verdade, Papai Noel ele tem que curtir todo o estilo musical porque ele não viaja com as crianças então ele entrega CDs ele entrega DVDs ele leva a magia dos artistas para as crianças, né? Entendi. Quer dizer que as crianças hoje em dia ainda pedem CD e DVD ninguém baixa mais não da internet? É porque muitos ainda não tem essas condições de internet. As de interior, por exemplo nem sinal tem Entendi. Interior, como é a sua chegada no interior, Papai Noel? Complicado. O senhor passou por Toritama um dia desse? Ô terra quente, meu filho. É mesmo? Muito. Lá o senhor precisou deixar as renas em casa por conta do carro? As renas ficaram em Caruaru não conseguiram passar de Caruaru. De lá pra lá eu tive que ir de helicóptero. Foi mesmo, Papai Noel? Como é a experiência de andar de helicóptero? Eu fiquei um pouco com medo, né? Porque é diferente. As renas, se alguma coisa acontecer elas fazem um poró do pim-pim-pim-pim e me ajudam. Já o helicóptero todo mundo tem pó que resolva. Aí como é? O senhor sobrevoa de helicóptero e depois... Por toda a cidade. Aí você joga dele. Quando eu chego em Toritama ele desce lá no local onde eu vou ficar e eu desço. Ah, bacana. Aí o senhor desce com os presentes, é isso? Não, os presentes já estão lá porque os ruins vêm de carro. Ah, entendi. Eu só vou de helicóptero que é pra chegar um pouco mais rápido. Que bacana, papai não, que bacana. E o senhor consegue fora na noite de Natal que eu sei que você faz sua magia, mas num evento como esse de Toritama o senhor consegue visitar apenas uma cidade por dia? Ou o senhor consegue mais? com o calor que está só consegui visitar três mas geralmente são mais de dez. Entendi, entendi. Por dia de saída? É o mesmo. Porque como o continente ele é grandão eu tenho que correr contra o tempo porque eu só tenho vinte e cinco dias, né? Entendi. Aí os duendes vão na frente montam toda toda a estrutura poliseira. É que nem uma banda, né? A produção vai toda na frente e o artista só chega depois. Então pode-se dizer que quem faz toda a sua produção são os duendes. É os duendes. Então eu posso dizer então que nossa produtora Tamara Rodrigues ela é um duende nosso. Pelo tamanho é. Ah, bacana. Que legal, papai não. Que legal. Papai não, nas suas andanças pelo mundo o senhor visitou países, o senhor visitou estilos de cultura, o que é que o senhor acha do momento que estamos vivendo aqui no Brasil? De desemprego, de falta de oportunidade, de ameaça de fechar ou não fechar. Como é que o senhor vê essa tamanha tristeza que a gente vive hoje no país? Essa incerteza do amanhã? A culpa, muitas das vezes, meu filho, é nossa. Porque a gente não tomamos o verdadeiro cuidado, não é isso? E a gente sempre procura alguém para culpar. Claro que todos temos parcelas de culpa. porque se é para usar a máscara, temos que usar a máscara. Se é para passar álcool em gel, vamos passar álcool em gel. E muitas das vezes estamos nos descuidando disso. Então, assim, a gente tem que botar na cabeça que a pandemia ainda não passou. Então, temos que nos dar as mãos e caminharmos juntos. E não simplesmente uns caminham juntos e outros não estão nem aí. Então, aqueles que caminham juntos vão pagar, querendo ou não, pelo preço daqueles que não estão nem aí. Entendeu? Então, nós temos que nos unir. O nome disso tudo é união. Entendi, Papai Noel, entendi. E o senhor acha que um povo unido ele é mais forte? Com certeza. A história já mostrou, né? Isso. E trazendo para a nossa realidade, a nossa realidade pernambucana, Papai Noel, como é que o senhor vê o nosso cenário local? O senhor vê muitos gestos de solidariedade? O senhor vê um povo unido? Ou o senhor vê um povo em busca de esperança? Meio a meio, vamos dizer assim, né? Meio a meio. Como eu disse, uns tem muitos, outros não tem nada. Então, aqueles que não tem nada, muitas das vezes, por sofrerem tanto, perdem um pouco a fé. E é onde não deve acontecer. Porque quanto menos coisas nós tivermos, aí é que temos que aumentar a fé. Porque aí, vamos conseguir nos levantar e seguir a nossa caminhada. Entendi. o dia a dia do Papai Noel, o Papai Noel acorda e faz o quê? Como é o dia a dia do Papai Noel? Eu acordo, escovo de dentinho, depois vou tomar o chá, aí como um biscoitinho e vou trabalhar. Aí nisso é o dia todo trabalhando. O Papai Noel bebe chá? Muito. Chá é bom. Chá ajuda a questão do desinchaço, da insônia, das dores. Chá ajuda muito. E eu soube, Papai Noel, que o senhor, após o Natal, o senhor vai entrar numa dieta. Isso é verdade? Sempre eu digo que vou e nunca começo. Por que o Papai Noel precisa ser gordinho? Não é que ele precise ser gordinho. É porque eu já nasci gordinho. Então, está difícil, meu filho, perder uma lombrinha. Mamãe Noel, vamos abrir o olho, Mamãe Noel? Questão de saúde. A gente precisa ter esse bom velhinho por muito e muito tempo ainda, hein? Vamos se ligar, Mamãe Noel. Mamãe Noel, vamos para as nossas considerações finais. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança para as crianças, para o mundo, porque a gente vê tanta miséria, tanta calamidade, a gente liga a televisão, a gente só vê problema, sabe, o mundo está sem esperança e o Papai Noel, eu acho que é a figura de maior esperança da cultura mundial, né, nem nossa do Brasil. Então, eu queria que o Papai Noel fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem de esperança para o mundo. Primeiramente, querido, eu quero agradecer a oportunidade de contar um pouco da minha história, que muitos não conheciam, né? Agradecer a vocês aí de casa, a toda a produção desse podcast maravilhoso. A mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte, existe dentro da gente uma força mágica maravilhosa, força essa capaz de abraçar todos os seres, todos os reinos, toda a vida. Não existe distância, não existe perigo, não existe ninguém, nada pode destruir o amor. assim, é a história do amor, que se mistura com a minha, que se mistura com a sua, para juntos escrever as histórias de todos nós. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, sim, pois é com esse amor que a gente vence, é com esse amor que a gente constrói um mundo melhor, porque amar, amar só se aprende amando. Feliz Natal! Obrigado pela presença, Papai Noel. Lembrando a todos que você quer estar aqui com a gente, trocando ideia, batendo um papo, na descrição do vídeo tem o contato da nossa produtora, Tamara Rodrigues, você entra em contato com ela, e agenda, se você tiver uma história legal, uma história que inspire, uma história que seja legal, gostosa da gente ouvir, da gente trocar uma ideia, procura a nossa produtora, Tamara Rodrigues, você que quer nos apoiar, nos patrocinar, o contato da nossa produção vai estar aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, não só o artista, mas quem está assistindo, todo mundo tem uma história bacana para contar, por isso, você é show. Obrigado, até a próxima, abraço, tchau, Papai Noel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.